E aí, turminhas, tudo bem? Sou a professora Suédia, do segundo ano do Fundamental. Hoje a nossa aula vai ser sobre geografia. E vocês vão gostar muito da aula de hoje, sim, muito mesmo, tenho certeza. Sobre, nós vamos falar sobre desenhos. Desenhos naturais, de objetos naturais. E também desenhos de objetos reduzidos, isso, do tamanho real e do tamanho reduzido. Então, eu vou começar hoje mostrando pra vocês um objeto do tamanho natural, que é o tamanho real. É uma chave, olha só, uma chave, né? E aí, essa chave, ela cabe, nós podemos desenhar ela perfeitamente numa folha, entendeu? Olha só. Podemos perfeitamente desenhar ela num tamanho real numa folha. E também, eu trouxe outro exemplo, que é o lápis, o lápis, olha só o lápis. Também, podemos desenhar no tamanho real dele numa folha, porque cabe perfeitamente. Olha só, olha o nosso lápis. Cabe perfeitamente numa folha. E temos também outros objetos, também outras coisas, por exemplo, fruta, maçã, cabe numa folha, dá tranquilo. Numa folha, uma laranja, né? Morango. O que mais? A nossa mão. A nossa mão também cabe perfeitamente numa folha, né? Só que tem outra coisa. Tem objetos que não cabem numa folha. Sim, que não cabem. E como assim, tia? E como que vamos fazer pra desenhar? Por isso que tem o tamanho reduzido. Exemplo. Um carro. Como que você vai desenhar um carro que é tão grande numa folha? Não tem como, não é verdade? Então, eu trouxe outro exemplo. Uma geladeira. Olha só a geladeira. A geladeira é tão grande, né? Então, a tia teve que reduzir o tamanho dela pra caber numa folha. Olha só. Então, eu reduzi o meu desenho pra caber numa folha. Também, tem outro exemplo que a tia trouxe pra vocês. A casa. Olha só a casa. A casa também é muito grande. Não cabe numa folha, não é verdade? Então, a tia teve que reduzir o desenho. Exatamente. Reduzir a casa pra caber na folha. Olha só. Então, com toda a explicação que a tia deu sobre o tamanho real e o tamanho reduzido dos objetos, a primeira atividade que a tia vai passar, vocês vão escolher dois objetos na sua casa e vai desenhar pra mim. Um tamanho real e o outro tamanho reduzido, tá bom? Tia, pode pintar? Tia, pode pintar? Claro que pode. Bem bonito, por favor. Tá bom? E também vai uma atividade, né? Lá no e-mail. E vai ser assim. Vocês vão ter que marcar um xizinho com lápis de cor vermelho na resposta que vocês acham certo. Lá vai ter alguns objetos e vocês vão marcar um xiz pra mim falando se é tamanho real ou é tamanho reduzido. Então, vocês vão marcar um xizinho com a resposta que vocês acham que é o certo. Olhando bem pro objeto, tá ok? Essa atividade vale também tanto pro matutino quanto pro vespertino, ok? E é isso. A tia Sué já tá morrendo de saudade, mas é necessário estarmos em casa. Tem que ter todo o cuidado, lavar bem as mãos, né? Com água e sabão. E até o próximo vídeo. E um enorme beijo no coração.